Primeira frase Essa primeira frase, eu utilizei esse conceito que eu acabei de falar, de usar sidestep nas quatro saídas dos arpejos em side em Dm7. Vamos fazer agora ele lento. Então, o primeiro arpejo que eu utilizei foi de Dm7m7, aqui eu usei nona e oitava, ou posso pensar também em notas de escala. Nesse caso aqui eu usei isso como um artifício para poder conectar com o próximo arpejo. Aqui eu usei Mi7m7m9. Dm7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7m7 Fá meio diminuto. Aqui eu vou usar Fá menor com sétima maior. E aqui duas notas para terminar a ideia. E terminei na terça bemol de Ré menor. Então ficou Ré menor mais de 7. Mi 7. Fá meio diminuto. Fá menor mais de 7. Terminei na terça bemol de Ré menor. Segunda frase. Fá menor mais de 7. Fá menor mais de 7. Fá menor mais de 7. Fá menor que a bilba está com a pist trains da lua. Agora lento Esse eu usei de novo Dm com sétima maior Aproximações cromáticas E depois emendei com a Dm Em Dó sustenido Dó sustenido Dm Então é uma digitação alternativa Da escala Dm Então é uma digitação alternativa